Agora vamos falar sobre cultura, porque o Grupo Vagão de Teatro está preparando um novo espetáculo que se chama Inventa Histórias Inventadas. E quem está acompanhando o ensaio bem de pertinho é a nossa repórter Natália Carvalho. Boa noite, Natália. Como estão os preparativos por aí? Olá, Beatriz. Boa noite pra você, pessoal de casa. Pois é, a gente já está antecipando a programação deste final de semana porque o Grupo Vagão já está nos preparativos para esse espetáculo que nesse formato é a primeira vez que vai acontecer aqui no Sesc Cajuína. A ideia é trazer uma improvisação de histórias contadas para e com crianças, o que requer, claro, muito repertório e jogo de cintura. Por isso a gente conversa agora com o Jimmy Charles, que é o diretor do Grupo Vagão, aqui para saber justamente, Jimmy, como é que estão esses preparativos, de onde surgiu a ideia, uma ideia pioneira, né? E trabalha, como eu falei, com muito repertório, muita improvisação. Sim, sim. Tudo começou assim, porque desde que eu comecei a estudar teatro eu sempre pesquisei improvisação, né? Que é muito importante para o ator ter desenvoltura nas suas performances. E aí eu me formei palhaço e na palhaçaria a improvisação é uma ferramenta fundamental da linguagem, né? O palhaço, quando ele vai fazer um espetáculo, ele faz com a plateia, ele não faz para a plateia. Então ele precisa aproveitar os estímulos que a plateia dá para gerar risos também e incluir a plateia no espetáculo. E o que é que vocês prepararam para esse... Eu fiquei sabendo, se me antecipou, que a programação é sábado de manhã, conta com a presença da criançada. O que é que vocês prepararam para esse dia? Nós preparamos alguns jogos. Depois a gente, esse espetáculo, a gente fez uma residência artística aqui no Sesc, um projeto chamado Cicena, e veio um dos maiores mestres de improvisação, que é campeão mundial de improvisação, que é o César Gouvella de São Paulo. Ele deu um treinamento para a gente e o universo da improvisação, ele é muito vasto. E aí a gente escolheu os jogos narrativos para a gente contar histórias improvisando para as crianças. E ele ficou super feliz e tal, ele está morando em Portugal agora. E depois a gente vai até tentar fazer um intercâmbio com ele lá. Perfeito. Então, sábado de manhã, um evento que acontece aqui no Sesc Cajuína, no bairro Noivos. Quero saber, é gratuito? É, gratuito. A entrada é um quilo de alimento para o projeto Mesa Brasil. Vai ser no Cine Teatro aqui do Sesc Cajuína. E, pô, sejam todos convidados, tragam os filhos, os sobrinhos, os netos, venham assistir, que vai ser bem legal a apresentação aqui. Tem uma participação muito grande das crianças também nos jogos, então vai ser bem divertido. Bacana. Obrigada, viu, Jimmy? Fica aí o convite. Ó, mas não é só isso. A gente preparou aqui um spoiler para você ir de casa, já sentir o gostinho e animar a criançada. Vamos ouvir comigo, Bia? Já chegou, está chegando. Já chegou quem eu queria. Já chegou, está chegando. Já chegou quem eu queria. Já chegou a criançada que tanta falta fazia. Já chegou a criançada que tanta falta fazia. Aê, muito obrigada. Volto com você aí no estúdio, Binho Bia. Que maravilha, Natália. Só por esse trechinho que foi apresentado, a gente já fica com vontade e curiosidade também de assistir o espetáculo por inteiro. Então tá aí, pais, mães, tios, avós, Levem a Criançada. É um programa para todas as idades e você ainda ajuda, ainda faz uma boa ação levando um quilo de alimento. Você entra lá, leva um quilo de alimento e tem direito a assistir esse espetáculo, que foi todo pensado para criança e a gente sabe que quando se trata de programação infantil, a gente tem que bater cabeça para conseguir fazer um cronograma. Tá aí uma boa dica para você.